Hoje nós vamos falar sobre o Super Bowl, sobre o show da Beyoncé, os protestos políticos que ela fez e como isso deveria servir de exemplo para o Brasil e para o mundo. Um dos temas mais polêmicos dessa semana foi a apresentação da Beyoncé no Super Bowl 50. Nós tivemos algumas surpresinhas nessa apresentação. A Beyoncé usou sua performance como forma de fazer um protesto, uma manifestação política. A Beyoncé utilizou o momento de maior audiência da televisão norte-americana para fazer um protesto em defesa às pessoas como ela, os negros. Ela uniformizou todas as suas bailarinas como os Black Panthers, um movimento de revolução dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos em defesa dos direitos dos negros. A formação durante a coreografia foi mal X, que remetia ao Malcolm X, que é um grande representante dessa luta. Além de trazer uma grande visibilidade para o trabalho dela, trouxe também grande visibilidade para as questões raciais num momento muito delicado. Em 2015, os Estados Unidos sofreu com diversos casos de repressão policial aos negros, casos de racismo em universidades e mais recentemente o Oscar, né? A questão que virou uma polêmica do Oscar ser totalmente branco, não ter um representante negro sequer. E pela repercussão que esse último show da Beyoncé teve, das pessoas querendo boicotar a Pepsi, que é a patrocinadora do evento, querendo boicotar a própria Beyoncé e o evento de Super Bowl em si, a gente vê o quanto isso funciona, o quanto as pessoas que são tão influentes na mídia conseguem realmente trazer uma discussão à tona. Ok, muito legal, muito bonito, mas ninguém esperava a grande repercussão que isso tomaria. Teve gente que se doeu dela tentando defender os negros. O que eu acho divertido, porque aqui no meu canal a gente quer o quê? Quer ver o circo pegar fogo, não é mesmo? Mas isso só me faz pensar aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil nenhum movimento artístico de grande influência, não tô falando de músicas de guetos assim, mas por que nenhum grande artista se engaja em questões políticas e sociais? Ai Lorelai, como você é falsa. Todos os artistas se envolveram quando a Maju foi xingada na TV, a Thaís Araújo, toda celebridade se envolve nessas coisas. Exatamente essa a questão. As celebridades só se envolvem quando alguma delas é atingida. Mas todos nós sabemos que o tempo inteiro e todos os dias outras pessoas sofrem com isso, outras pessoas morrem por causa de preconceito e ninguém dá a mínima. A Beyoncé não precisou sofrer um racismo, as pessoas xingarem ela muito no Twitter, pra que ela fizesse uma música e uma manifestação super forte nos Estados Unidos. Claro que o foco que as pessoas famosas trazem quando elas sofrem preconceito e decidem falar a respeito disso é muito importante e é maravilhoso, porque pelo menos é alguém falando disso. Eu acho que a gente precisa ir mais além. Algo que me entristece muito é ver que isso também acontece no YouTube, por exemplo. Onde nós sabemos que existem grandes influenciadores de opinião e ninguém se posiciona a respeito de nenhum tema relevante. Lorelai, mas não é que essas pessoas não estejam nem aí pra esses assuntos, é que não cabe dentro da proposta do canal deles falar sobre esse tipo de coisa. Sim, eu entendo que não faça parte da grade da maior parte dos canais aqui do YouTube. Só que o YouTube é uma só dessas plataformas que a gente tem, né? A gente tem mais quatro redes sociais... Qua... Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Quatro. Quatro redes sociais onde você pode abordar outros temas que não sejam necessariamente o seu trabalho. A gente tem diversas maneiras de espalhar a nossa opinião e causar alguma mudança. Mas Lorelai, por que tem que ser os artistas pra falar disso? Quem tem que levar essas ideias são as ONGs, a família, a escola e até as igrejas, mas não os artistas. Vou perguntar aqui, gente. Quem não quer ser a Beyoncé? Eu quero ser a Beyoncé! Sabe, quem que não quer ser a Ivete Sangalo? Eu quero ser a Ivete Sangalo também! Eu quero fazer o que elas fazem! Quero ter o estilo de vida que elas levam! Por quê? Porque os artistas têm essa função única de encantar as pessoas. E servirem de modelo mesmo pra sociedade. Sem contar que a arte tem um poder único de atingir o coração das pessoas de uma maneira muito mais direta. Eliminando barreiras que a gente tem. O que eu acho é que como artista a gente tem um papel fundamental que muitas vezes a gente deixa de lado no Brasil. Que é tomar pra si as dores do público, as dores do povo e de todo mundo. Antes de eu pedir pra você me seguir em todas as redes sociais e dar o seu like nesse vídeo, vou jogar aqui uma historinha que eu acho muito bonita e que me inspira como artista. Dizem que quando a Lady Di, sabe, a Princesa Diana, ela era uma pessoa que era muito criticada pela sua vida pessoal. Mas quando ela teve a oportunidade de conhecer a Madre Teresa de Calcutá, ela teria perguntado pra Madre se ela poderia se unir à Madre pra ajudar as pessoas pobres e carentes. A Princesa Diana achava muito bonito aquele trabalho e queria se unir a ela. Porém, Madre Teresa de Calcutá teria virado pra Diana e falado, Minha filha, você não precisa vir aqui e passar pela pobreza e pelo aperto que a gente passa pra ajudar os outros. Aproveite que você é famosa, que você tem uma grande influência e muito dinheiro pra ajudar as pessoas com tudo isso que você tem. Com a visibilidade e com o prestígio que você traz. Desde então, a Princesa Diana se tornou uma das pessoas mais influentes às causas sociais e ao apoio às crianças com deficiência, crianças de rua, pobreza, enfim, viajando o mundo pra tratar desses temas. Eu acho mesmo que essa história é mentira. Mas de toda forma, ela é muito bonita e serve pra gente lembrar que a fama e a fortuna são instrumentos valiosos pra que a gente consiga transformar o mundo. Eles não servem só pra encher nosso ego e nosso bolso de dinheiro. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.